Galera, boa noite, deixa eu falar pra vocês, quando vocês me ver com essa cara, essa hora, vocês já sabem qual é o vídeo, né? O vídeo hoje é nós acordando e te liga, sabe pra quê? É porque eu vou falar pra ele que deu vontade, ó Só que eu tô sem um Viagra, um azulzinho, e aí ele vai ter que me dar um e ele tem lá Ah, porra, vamos ligeiro, como é que é em Roma? Olha lá, tudo escuro, ó, cuidado aí, tem uma mina terrestre aí, a moça fica linda Cuidado aqui na rampa, pra não pisar aqui, ó, pra não tropeçar, cuidado Vem devagar, dá a mão É isso Tô gostando Gostar você vai gostar mesmo quando eu pegar o negocinho com o tirinho ali Ah, Maria Não é isso disso não, filha Aqui é ele Não pode fazer propaganda, não Oxi Aqui é barril dobrado Oh, meu Deus, pra que falar? Oxi Então, bora, 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 bora Vem, 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 vem Tiringa O pé está doendo é menor, essa porta é muito forte Oh, Tiringa Oi, quem está fazendo aí? Vem cá, é eu, porra, é eu, eu É papai Vem cá, ligeirinho, porra Acenda, acenda a luz aí, acenda a luz aí Deixa eu falar um negócio pra tu aqui, baixinho Baixinho Acenda aí, acenda aí Vem cá, vem cá É o que? Deixa eu falar um negócio pra tu baixinho aqui, André Tá dormindo, André? Já está, dá Não, não acorda ele não, não acorda ele não Que é pra ele não saber Senão ele fica tirando onda depois da minha cara É o que? Ele fica tirando onda da minha cara Ele fica tirando onda da tua também É o que? Mas da tua nós já sabemos Mas da minha o povo não sabe ainda não Nem tu sabe, nem André E o que é? É um negócio que eu vim falar com tu aqui Eu estava ali Aí É um negócio que eu queria que tu me desse Se eu me emprestasse, depois eu devolvo É o que? É um negócio aí que eu estou precisando O que é? Eu estou precisando de um negócio Ah E aí, como é que vai resolver isso Sem eu saber o que é? É porque eu não sei se eu digo Diga Se eu tiver, você leva agora, tá? Não, mas você tem Eu sei que você tem Hã? Eu sei que você tem Sempre tem Tem dentro do seu carro Tem aqui dentro de casa Tem na carteira Tem? Tem, você tem É, põe embora, diga o que é Tu tem Hã? Tu tem? Eu não sei o que é O que é que tu anda dentro da carteira? De vez em quando, escondido Não, eu escondido não Eu o que é Nada Nem, nada, nada na carteira? Não, só os documentos Tu dava com a carteira no bolso, certo? Eu, por exemplo, estou aqui, hein Aí, comprimido, aí Não, mas ele está aqui, olha Eu acho que não me aparto, não Ah, é da pressão, né? É, eu estou precisando de um negócio aí, bicho E eu Pior que eu precisei agora Ali não teve jeito Eu falei, não Eu vou ter que recorrer à teringa Porque essa hora, onde é que eu vou achar isso? Não, e o que é? É um negócio aí Diga que peixe é, vamos logo Pode dizer? Diga essa porra Você vai ficar com raiva? Tá Agora eu lasco o meu Diga o que é? Você promete que não vai ficar com raiva? Tá Olha aí, você viu? Você viu? Você viu? Não, é essa peixe aí que me deu o maior trabalho do mundo Isso é lá, essa miséria Por quê? Desmantelada essa peixe de bagacê aquele Hum Pode, diga logo o que é, mas que eu quero ir dormir Eu digo? E tá E se tu achar ruim? Tá, mas achar ruim, mas o que? Ah, não sei Pode dizer? Tá, diga essa porra Pode dizer? Diga essa Homem Diga logo essa babonta Calma, calma Eu vou passar a noite toda aqui esperando Eu digo, eu digo, eu digo André, está dormindo, tu vai acordar Eu tenho nada com essa peste Não, não, calma, calma Checo, por que essa violência toda? Não, não Eu quero saber o que é Oxi, para que, oxi, isso é hora Tá De estar bravo Sim, isso é hora, e isso é hora do cara estar acordado Estar dormindo e se acordar para a prática Eu digo, eu digo, eu digo e sem dizer nada Pode perguntar? Diga homem Sabe o que é? Hum Eu vou dizer Ô Tiringa, agora por favor, não vai comentar com ninguém não Porque é feio Por quê? Não vai comentar não Comentar o que? Sabe o que era? Hum É porque assim, ó Eu estou com vergonha, mas eu vou dizer Diga homem Como é que tu faz Para tu comprar Quando tu chega por aí Tu vai comprar esse negócio Porque eu não tenho coragem Comprar o que? Aquele negocinho Qual é o negocinho? Aquele negócio Tá Eu não sei o que é não Aquele negócio Que Que Não sei se eu digo Diga que essa Boa Boa Não vai tragar esse sapete aqui Oxi Porra Calma, calma Agora lascou Eu mudei da peste Eu vou dizer, eu posso dizer então Diga Diga essa porra logo Senão eu vou fechar Calma Eu vou fechar mesmo Calma Oxi Calma Ó, deixa eu dizer É porque tu sabe né O cabo vai pegando uma certa idade Eu não sei tu Que tu já passou até Dando seis cem Se consegue mais É, eu estou pensando Eu queria Mas eu preciso de um Chum 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 De um cu Ah, tu mano Eu sento Oxi Ah Você fez assim Oxi Você está lá assim que eu só fiz Vai Calma, calma, calma Não é isso Não é isso Não 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 é isso não Malu Tu acha que eu ia pedir logo O hino Você fez o dele Renan Filho da pê Estou lançando que eu sou Estou, estou, estou Estou, estou 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 Maravilha Não Maravilha Não tem nada a ver com isso Não Oxi Tu acha que O que é que é Adelinho Tu acha que eu ia querer Lá Ter um frisado E como é que você fez assim Olha, se eu tivesse uma foca aqui Você ia se lascar, Maravilha Oxi Tu acha que Você fez assim Tu acha que Não ia azulei um cu, não Vai te lascar com uma porra Tu acha que eu ia vir aqui A sala para te pedir um E se você vier Você tinha se desarmar, Maravilha Não, tu acha que eu tinha Coré de fazer isso com tu Tu é doido Tu nunca mais andava de bicicleta Não subia escada Ai, tu é Oxi, tu é doido Não, porra Sabe o que é Eu digo mesmo Diga É que eu tenho vergonha De ir na farmácia Pedir para comprar Eu estou precisando de um Um que? Um azulzinho Um viagra Ai E tu acha que Eu sou farmacêutico Tu acha que eu sou farmacêutico Para saber Diga Para Como é E eu não sou farmacêutico Para vender viagra, não Tu não é o que? Farmacêutico Como é o nome? Farmacêutico Não, fala direito Como é Homem, você sabe uma coisa Você vai para a puta Que pariu Farmacêutico Nessa porra Farmacêutico E o que é? Farmacêutico Eu sei lá Que barbante Você quer quem vende Você quer de o que? Você, você Então, e tu não comprou Tu não tem aí Que eu sei que tu tem Olha onde é que eu tenho Para poder Para poder Ah, olha Confia para esse filho Nessa daí Para você Vai se arrombar todo Encontro Confia nisso aí Não, mas me dê um emprestado Eu devolvo Se eu vou dar sem eu tenho Não, você tem Aonde? Não, você tem Tem na sua carteira Você tem aí na sua bolsinha de remédio Você anda com ele dentro do carro Sim Aquilo negocinho que tu usa para substituir Vai se arrombar Caramba O teu parceiro de bichichuta Eu sei o que é É o que? Eu não vou dizer não Porque enfim não é Não, mas me É emprestado Eu devolvo Eu devolvo Eu devolvo Tu sabe uma coisa? Hã? Tu veja para quem foi Tirar onda foi? Não, tirar onda não Eu estou precisando Estou precisando? Eu estou já Estou ficando velho também Então eu posso Mas tu vai se arrombar Vai se laça com uma porra Vai Ô Tiringa Me dê um aí homem Eu devolvo Eu prometo Eu não quero dado não É emprestado Hã? Estou aqui tudo Estou aqui tudo Olha mais Estou tudo aí Não, eu só quero um Não é para tomar lá Tiringa Não Não é esses aqui não O Azulzinho Onde é que está? O Azulzinho está no Ojo Jogu Cala tirar uma Cala a filha da velha Me dá mesmo Não é melhor Ei Ei, vem cá Tiringa Olha Ei Oh Oh Tome Tome sua porra Tome 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 Me dá Me dá Me dá Me dá Essa pé Me dá Me dá Pé ai que bora ai que bora ai que bora ai que bora eu estava dormindo e o caralhinho acordava para ter engenho saca nessa porra por que? é botar perto tu já estava dormindo? sem dúvida, e eu estava passando eu estou no distinto dela mas ainda é duas horas está em duas horas e duas horas o que é que eu estou passando no dia mais assim? oxe, está faltando oito horas ainda oito horas do seu rabo ei, me dê o azulzinho ai vai buscar o azulzinho na casa de café não, é emprestado, eu prometo que eu devolvo tá Tiringa ei oh Tiringa e que amigo, nós não somos amigos? você? muito bom cadê é que eu estou dormindo? ei, nós não somos amigos? sim até o que? uma hora dessa até o que? uma hora dessa meia noite André o que? o que? o que? ei oh aqui ei zeroce 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 está acabado ele deixa eu olhar para ele ah Tiringa abre aqui oh tome ei 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 Tiringa ai 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 tu quase fez a minha mãe perder o filho fila da puta eu tenho lá na coelho filho de rapariga quando você for atrás de azulzinho não me chama mais não caramba matamos uma hora nós mata esse fila da puta bom ok 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 o que? o que?